Shema Israel Adonai Lohen no Adonai Errad Quem fala é Icaro Naka Estamos aqui direto da terra do samurai Do sol nascente E eu vim aqui no museu, cara Pra mostrar aqui, ó Essa armadura Tá? Pra quem não sabe O Japão é o país especialista em lâmina Faca e espada, tá? E o Japão é um país de Ilhas vulcânicas Tá? É através das pedras Dos vulcões, dos minerais Que se derrete Que eles tiram O minério, o ferro Pra fazer as melhores facas As melhores espadas do planeta, cara Agora aqui, ó Temos aqui Aqui temos um samurai, ó Do enfeite É um boneco Parece de verdade, cara Parece robô Uma katana ali no fundo Outro samurai aqui, ó Outro samurai aqui, ó Tem mais samurai aqui, ó Reflete o tempo das antigas E aqui outro E aqui outro Aqui outro E aqui outro Aqui as armas antigas Tinha essa arma aqui, ó Uma arma diferente, né? Também tem essa aqui E essa aqui, ó Essa é Zika, hein? Dá até medo Aqui vamos entrar O que nós temos aqui? É uma casa que reflete o Japão antigo, né? O museu Aqui é o museu Que louco, hein? Aqui, ó E eu aqui, galera Aqui é o museu